De nova evoca e blindada, o cinto de granada Com a R10 tá na rajada e a bala vai voar Os inimigos eu nunca vi, botar a cara aqui Fechou na barricada, vai escutar Muita fé em Deus e conscientemente, criminosamente Coisa mais pra frente, é os do problema Força brutal, gestão inteligente É o chapa, sai da frente, se peita, fica sem peito Aquela cena, e na favela aquela paz de Deus Deus cuida dos amigos e os inimigos cuido eu Invejoso, morde a cara porque a prima é milionária Essa é a tropa do Inguiçal, os moleque metem Na gestão tá o menor, que é pitbull de raça Lagoaçu nos vacilão, come as piranha de graça Dia a dia, nós no morro, cada um botando um bico Exalando two on two, vivendo a vida de rico Quer tentar peitar o bonde, você tá de sacanagem O nosso arsenal, fura qualquer blindagem A gestão é avançada, o menor comprou um drone Pode vir da onde for, para na mira do homem Fé em Deus, Lili, saudade dos amigos Isso aqui é real trap, é vida de bandido Fé em Deus, Lili, saudade dos amigos Isso aqui é real trap, é vida de bandido Fé em Deus, Lili, saudade dos amigos O melhor do funk consciente está aqui Canal do Youtube, ô Coringa, vida louca Fé em Deus, Lili, saudade dos amigos